A minha formação musical é de coral e de rádio Não é porque eu digo coral e rádio Porque eu cresci cantando em igreja Minha família era muito católica Nas procissões que na Bahia tem Muita aqui também deve ter muito procissão Canto lírico, estudei durante também um tempo Cursos livres, sempre curso livre, nunca curso Depois eu tive alguns professores E ouvia rádio, que era o único meio de comunicação Que tinha na minha casa era o rádio Não tinha som, não tinha disco, não tinha nada Só rádio Graças a Deus eu sou da época que se tocava tudo no rádio Você podia escolher o que você queria escutar Eu não sou da época do Jabá, então eu fui feliz Eu estou com um show de voz e violão Que é um violonista, que é amigo meu Alex Mesquita Mas independente de ser meu amigo, ele é muito, muito bom Nós estamos com um projeto de um disco Para esse show que a gente tem Então a gente vai gravar, fazer algumas coisas dele Pretendo fazer algumas coisas dele Algumas coisas de alguns compositores da Bahia Como o samba de roda Que é o samba que eu cresci ouvindo E a chula Minha primeira profissão foi monicure Eu comecei a fazer unha com 11 anos Mas para ganhar dinheiro comecei com 12 E depois eu trabalhei empregada doméstica Fui cozinheira Comecei a ganhar dinheiro cantando em coral já adulta Depois que eu saí da igreja protestante Aí eu cantei o programa de Calouro Que era um programa que tinha lá na Bahia chamado Big Bang E eu cantei nesse programa e ganhei né Depois eu não pude mais cantar Porque como eu sempre ganhava E não pude mais concorrer Voltei a cantar em coral Foi aí que eu comecei a fazer parte do Bando Teatro Holodum Fui convidado por Márcio Meirelles Na mesma época do Lázaro Ramos Era o mascote do bando Menininho ainda Acho que 14 anos eu acho No meu primeiro ensaio com o bando Com uma peça chamada Bye Bye Pelô O Caetano já conhecia o bando Já é fã do bando há muitos anos E ele foi lá me ver Ele foi lá me ver não Ele foi lá ver o bando de Teatro Holodum Eu vi que ele estava emocionado Mas eu achei que era por causa do grupo Porque ele já conhecia o grupo né E eu sei que ele é muito emotivo Achei até que fosse pelo Mas é por isso que eu fiquei sabendo Porque eu cantei uma canção chamada Verônica Que tem a ver com a infância dele Em Santa Mária da Purificação Verônica eu canto no meu primeiro disco No Sol Negro Márcio já tinha manifestado O interesse de Márcio Meirelles De que ele queria ver um trabalho Meu registrado em disco E quando o Caetano e eles se encontraram Ele conversou com o Caetano O Caetano também achou bacana Em 96 eu vim gravar o meu primeiro disco Ele me trouxe O Caetano me trouxe para a Natasha Onde eu gravei o meu primeiro disco Produção do Celso Fonseca E direção artística do Caetano Eu fui para São Paulo Gravar no Ambar da Betânia E aí vim para aqui para o Rio Para fazer uma reunião com o Caetano Para falar sobre o disco O meu primeiro disco foi gravado Num lugar lindo Que para mim é o lugar mais lindo Do Rio de Janeiro Que é Santa Tereza E foi feito de uma forma muito bacana Porque a gente não foi dentro de um estúdio A Natasha era no Santa Tereza E tinha uma parede de vidro E eu via a favela E via as árvores E foi o mês de inverno Então estava tudo verde E eu cantava olhando para aquele verde Para aquela favela Aí dá uma inspiração É bacana Aí quando eu fui fazer o segundo disco Eu me estrepei Porque o segundo disco foi dentro de um estúdio Aí foi difícil Aí depois o segundo disco é o Nós Que é a antologia de blocos afros De Carnaval da Bahia Mas o ritmo que eu estou cantando É totalmente diferente É um disco quase erudito Porque ele tem muito cordas Muito sopro Aí veio o Maris Profundos Que é o nosso Arfro Sambas Do Vinícius e Baden O Recomeço é um disco Que eu fiz pela Biscoito Fino É um disco de voz e piano Que eu fiz com o Cristóvão Bastos Estou cantando uma música Que é muito linda Que meu avô cantava Quando eu era criança Eu ouvia meu avô cantando Que é Boa Noite Amor Olhando nos olhos teus Insinuando um triste adeus Olhando nos olhos teus Ei de beijando teus dedos dizer Boa Noite Amor Meu Grande Amor Eu tinha 28 anos Quando eu fui no Candomblé Pela primeira vez Eu sabia que eu tinha Alguma coisa lá Mas eu não dava importância A minha vida toda A gente cresce Ouvindo que Candomblé É coisa do diabo Que Candomblé não presta Os meus ancestrais E as minhas origens Estão no Candomblé Por mais que o negro Não queira O negro pode não querer Ou não admitir Mas a religião do negro É o Candomblé O que me levou à igreja Foi a música Não a igreja E eu sentia Que eu não tinha nada lá Essa padilha Ela é escrava de Ansan Eu sou filha de Ogum De Ronda com Nanã E Emanjou Ou seja Em Coce Ganga Zumba E Kayala Bombogira Jacum Janju Iaia Orere Exu Jacomeu Exu Jacum Janju Exu Jacomeu É isso Bombogira Exu Depois de ter feito O Free Jazz Aqui Eu fui para Brasília Para cantar No jantar Do Bill Clinton E eu estava Totalmente Com medo Assim Quer dizer Eu já estou aqui Tenho que fazer o show Fiz Entrei e fiz Meu trabalho Eu tinha Na minha cabeça Tinha certeza Que eu tinha feito Um show péssimo E também Não sabia nem Que ele ia lembrar De mim Na verdade Mas ele lembrou Lembra até hoje Não esqueceu Ele dançava Eu senti que ele estava gostando Porque ele dançava O tempo inteiro Ele se sacudia Se mexia Dá para perceber Que ele estava gostando Essa figura Impressionante Que tem uma voz Que fez o presidente Dos Estados Unidos Dizer que era a cantora De quem ele mais gostava Do mundo Virgínia Rodrigues E a minha dor Esquecerei Esqueci a letra Esquecerei Esqueci completamente Deu branco agora Os teus Gravei a música Esqueci